Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de livro caixa 4.0. Com ela você será capaz de fazer o termo de abertura e de encerramento, bem como fazer um registro de todas as entradas e saídas no seu livro caixa mensalmente. Como essa é uma planilha na nossa versão 4.0, ela tem algumas funcionalidades que valem a pena você conhecer, como o menu superior horizontal de navegação. Com ele você consegue acessar todas as abas da planilha de maneira simples e rápida, então esse é um menu bem legal para você utilizar a planilha, ele facilita a usabilidade dela. E a gente também tem os dashboards, que nesse caso é a aba de balanço financeiro e de fluxo de caixa, onde você consegue ver em uma única tela os principais indicadores financeiros dessa planilha. Nesse caso, o balanço financeiro do livro caixa, bem como o fluxo de caixa, que é uma visão de entradas e saídas e do saldo em caixa e do acumulado mês a mês, de janeiro até dezembro, de acordo com o preenchimento que você fizer em cada uma das abas mensais. Então deixa eu te mostrar o passo a passo de preenchimento e uso da planilha de livro caixa 4.0, para que você consiga utilizá-la da melhor maneira possível. Para começar, a gente vai utilizar o termo de abertura, que basicamente é uma única página, você consegue ver que é uma página bem simples, onde você coloca os principais dados do contador que está fazendo esse livro caixa, do representante da empresa e alguns dados aqui da empresa, como a razão social, o endereço, se ele está registrado em algum tipo de entidade ou não, e por aí vai. Você vai perceber que você também pode editar esse parágrafo que está aqui em cima, que basicamente indica quantas páginas esse livro caixa vai ter e como elas estão numeradas. Isso aqui você só vai preencher depois de ter todas as abas de janeiro a dezembro preenchidas, porque é isso que vai gerar a numeração que você tem aqui no termo de abertura. Logo depois de preencher o termo de abertura, você já pode passar para a aba de livro caixa mensal, que basicamente você vai ter 12 abas aqui, de janeiro até dezembro, e nelas você vai preencher os lançamentos de entradas e saídas que aconteceram, marcando a data, o histórico, que é qual item que foi relacionado nessa entrada ou saída, o complemento, então se você precisar colocar alguma descrição a mais, um histórico a mais, você pode colocar aqui no complemento, e aí você vai colocar o valor na coluna de entrada ou de saída. Isso atualiza automaticamente o seu saldo, e aí você vai ver que aqui em cima a gente já separou um resumo do seu livro caixa, que você tem o contribuinte que está sendo analisado, o CNPJ ou CPF dele, normalmente CNPJ, você consegue ver os totais de entradas e de saídas, bem como o saldo a se transportar para o próximo mês, nesse caso aqui R$ 1.500, então você vai perceber que em fevereiro a gente começa com R$ 1.500, o saldo anterior, e já na primeira entrada de R$ 2.000, já tem o saldo atualizado para R$ 3.500, então a planilha vai funcionando de maneira automática, facilmente, para o seu uso. Depois de preencher todos os meses do ano, você tem o termo de encerramento do livro caixa, que basicamente é bem parecido com o termo de abertura, você vai perceber que aqui a gente já tem as fórmulas todas puxando os valores que você preencheu lá, a única coisa que muda é o último lançamento efetuado em, e aí você vai colocar aqui a data em que esse último lançamento foi efetuado, de acordo com os dados contábeis que você tem, e você também atualiza aqui esse parágrafo final. Depois disso, você vai ter o balanço financeiro mostrando para você os principais dados de entradas e saídas de caixa, o saldo final desse exercício contábil que a gente está analisando, que no caso aqui eu marquei 2018, mas poderia ser qualquer ano, e aí você vai conseguir ver o total geral de entradas, mais o saldo inicial, e o total geral também de saídas, mais o saldo final, só para você visualizar que esses valores são iguais e que você tem essa estrutura funcionando perfeitamente. Você coloca quando ele foi emitido, e se você quiser você pode ter a assinatura do contador aqui para validar esses valores que aqui estão. Para fechar a planilha, a gente tem o demonstrativo de fluxo de caixa, que traz para você uma visão das entradas e das saídas, mês a mês, de janeiro a dezembro com o total, e também com uma parte gráfica aqui que permite que você visualize de maneira mais fácil quando você tem um prejuízo, que é quando a linha está abaixo da linha zero, ou quando você tem lucro, quando você está a mais. Então é saldo de caixa positivo e negativo, e essa é a nossa planilha de livro caixa pronta para uso. Então é saldo de caixa pronta para uso. E aí E aí E aí